Música O Jornal Process mostra pra você tudo o que acontece na cidade. Nesta manhã de segunda-feira, aqui no Portal Terra da Saudade, acontece a inauguração do CEL, o Centro de Artes e Esportes Unificado, construído em parceria com o Governo Federal. Por volta das 10 horas da manhã da segunda-feira, a Ministra do Estado da Cultura, Marta Suplicy, chegou ao Portal Terra da Saudade para participar da inauguração do CEL. O CEL é um projeto da própria Ministra e é o terceiro do país e o primeiro do Estado de São Paulo a ser entregue à população. No espaço, haverá programas e ações culturais, práticas esportivas, lazer, formação e qualificação para o mercado de trabalho e inclusão digital. Segundo a Ministra, o objetivo do CEL é a formação artística e a descoberta de novos talentos. Marta assistiu a apresentação das crianças do projeto Pequeno Cidadão e também dos alunos do projeto Fronteiras Brasil. Participou também do descerramento da placa de inauguração do CEL. A Ministra concedeu uma coletiva de imprensa e falou com a nossa equipe de reportagem sobre as eleições de 2014. Ministra, com a popularidade da Dilma em baixa e com a possibilidade do Lula voltar à candidatura, a senhora disputará por São Paulo? Bom, você tem tanto CCC, olha, eu acredito que a presidenta está numa fase que vai se recuperar dessa popularidade, porque vocês tiveram a experiência aqui em Matão, gente. Aqui em Matão, não só nós inauguramos esse CEL, mas são milhões, estavam dizendo, prefeito, 53 milhões aqui do governo federal. Então, isso, como ocorre em Matão, ocorre em muitas cidades do Brasil todo. Eu estive há quatro, cinco dias atrás em Roraima e era o mesmo montante de recurso em todas as cidades. E eu acredito que tem uma recuperação da presidenta. Nós temos que pensar que nós passamos uma turbulência muito grande no Brasil com tudo que aconteceu. E que foi muito novo, ninguém sabe como funciona, porque não tinha uma representação via internet dos desejos. Tudo o que aconteceu, a senhora diz em relação a o que? As manifestações, manifestações, basicamente, né? Porque as nossas manifestações tiveram um cunho diferente dos outros países, foram reivindicações de outro tipo. E essa experiência ninguém tinha tido antes, ninguém sabe como lidar com isso. Nós estamos aprendendo a ver como fazer. A presidenta está chamando as pessoas para conversar, está pensando novas formas. Mas isso, na verdade, gente, é uma aprendizagem do século XXI. É um momento muito novo que nós estamos vivenciando todos, né? E eu espero que a gente aprenda rápido. Bruna Pique para o Boletim Informativo do Jornal Processo.